Oi, pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura em Eu, e hoje nós vamos conversar sobre A Lagoa Azul, do escritor irlandês H. Deville Stekpo, publicado pela primeira vez em 1908. É um tanto difícil a gente falar desses livros que emocionam tanto a gente, isso porque eu ainda me sinto profundamente comovido com tudo que eu li aqui. Sério, gente, que livro lindo, que livro sublime, encantador, de uma escrita quase poética. Deve-se lembrar que eu li essa tradução do Mário Quintana, então talvez isso tenha colaborado ainda mais para a beleza desse livro. Eu acredito que um espírito tão sensível quanto o do Mário Quintana deve ter aproveitado bastante toda a poesia, toda a beleza do original do Stekpo. E A Lagoa Azul é uma história que todo mundo já conhece, pelas mil e uma reprises da sessão da parte, daquele filme muito famoso, e mesmo já sabendo praticamente tudo o que ia acontecer aqui com uma outra variante, a experiência ainda assim foi muito espetacular, foi incrível mesmo. E esse livro, como eu já disse, ele tem uma narrativa quase poética, uma prosa que lembra muito a poesia, principalmente porque o autor faz muitas descrições, quase metade desse livro são só de descrições. Então aqueles leitores que são mais relutantes com livros descritivos possivelmente não vão se agradar muito da Lagoa Azul. Se bem que as descrições desse livro são tão lindas, de uma beleza tão sutil, tão encantadora, que pelo menos a mim elas não pareceram enfadonhas, não eram cansativas, porque o autor faz um trabalho mesmo digno de mestre. Ele dá tanta beleza a descrição que parece que você está lá, na ilha, vendo aquelas paisagens mais lindas que vocês podem imaginar. E as descrições desse livro só não foram melhor aproveitadas por mim, por eu ser assim tanto leio, com relação à vida marinha, à flora, à fauna das ilhas. De maneira que mesmo eu consultando várias vezes o dicionário, em alguns momentos eu não conseguia captar muito bem, visualizar muito bem que o autor estava tentando transmitir. Mas ainda assim apreciei demais a beleza, a escrita desse livro, que são realmente fabulosos. E essa minha edição, que mesmo sendo um pouco antiga, é muito linda, gente. Eu achei muito linda essa edição da editora Globo, que traz aqui várias fotografias do filme, no seu conteúdo. Está uma edição linda mesmo, gente. As fotografias, elas estão um pouquinho fora de sincronia, mas ainda assim, deixam a edição bastante elegante. São fotografias que ocupam sempre a página completa, de um lado e do outro. Uma das mais bonitas, é uma que tem aqui bem ao final, essa daqui. Eles estão com o filho deles. E está muito bonitinha a edição, com a diagramação também excelente para a leitura. É uma edição de 1983, mas que já tinha todo esse capricho. E esse livro vai contar a história que todo mundo já conhece, desse casal de primos, a Emelina e o Dick, que no filme chama Richard, mas aqui no original chama Dick. E eles estão à volta de um navio, em direção a São Francisco, e eles estão acompanhados pelo pai do Dick, o Sr. Lestrange, que está aqui muito doente. Ele teme morrer a qualquer momento e deixar as crianças sozinhas. Mas o que ele mais teme é chocar as crianças com a sua morte. Isso porque as crianças não sabem o que é morte. A mãe da Emelina morreu quando ela tinha apenas dois anos. O pai dela morreu antes dela nascer. E a mãe do Dick morreu em trabalho de parco. Então, eles nunca tiveram esse contato real com a morte. Por isso que o Sr. Lestrange teme chocá-las. É por isso que ele vai conversar com o capitão do navio, preveni-lo, dizendo que caso ele morra, as crianças não devem tomar conhecimento disso. E aí o capitão consente, tranquiliza o Sr. Lestrange. Mas aí ocorre aquele imprevisto do incêndio, o que obriga todos a abandonarem o navio e tentarem salvar suas vidas nas pequenas embarcações que haviam ali. E como há muita neblina, as crianças acabam se perdendo do Sr. Lestrange e do capitão. Elas estão acompanhadas no pequeno barco apenas pelo Pé de Button, que é um velho marinheiro muito fantasioso, muito supersticioso. E aqui no livro Alto até diz que ele é um homem de gênios e de fadas, que acredita-se em uma porção de coisas. E de certa forma ele acaba tranquilizando as crianças, dizendo que não há nada de errado, que o pai do Dick apenas precisou resolver um problema num outro navio, mas que brevemente ele voltará para resgatá-los. E aí as crianças não têm outra alternativa se não acreditar nisso. Se bem que com o passar do tempo, a Emelina, que é um pouco mais especificaz, acaba percebendo que na realidade existe algo de errado. E esse Button, ele é muito engraçado, gente. Ele é muito mais engraçado do que o filme Móstica. As coisas que ele diz, as histórias que ele conta. Ele conta cada história que nem as crianças acreditam. De maneira que elas começam a fazer vários questionamentos. E aí tem uma cena muito engraçada em que ele diz assim, olha, se vocês começarem a retucar tudo o que eu estou dizendo, eu vou começar a contar mentiras. Como se não fosse mentira tudo o que ele estivesse contando até ali. E aí anoitece, amanhece, os dias começam a passar e eles se veem assim desesperados em alto mar, sem saber o que fazer. Eles até se deparam com uma espécie de navio fantasma, um navio abandonado. E eles vão, inclusive, pegar algumas coisas desse navio, né? Que são de utilidade. E num certo momento, a Emelina começa a sentir um cheiro de flores. Ela acha aquilo muito estranho, né? Ela sente assim, um cheiro de flores. E o Button, que não está sentindo nada, né? Ignora esse comentário dela. Mas aí, no dia seguinte, o comentário da Emelina vai fazer muito sentido. Porque eles vão avistar, então, a ilha onde eles ficaram, né? Onde eles ficaram abrigados. E eles chegam nessa ilha misteriosa e desabitada. E vão ficar lá, vão viver lá. E aí, o tempo vai passando e eles vão tentando se acostumar àquela vida, né? A viver naquela ilha, né? Conforme as possibilidades, né? Bebendo água da fonte, comendo frutas. Eles vão ter essa vida mesmo bem rústica, né? Vão tentar montar uma barraca, fazer uma casinha. E é tudo, assim, contado de uma maneira tão interessante, gente. Tão bonita, como se o autor estivesse querendo fazer uma espécie de experimento. Eu fiquei com essa impressão de que o autor meio que pensou. Puxa, né? Como seria um ser humano que vivesse totalmente isolado da civilização? Uma pessoa inocente, sem malícia, sem conhecimento dessa vida secular da gente. Como seria o desenvolvimento de um caráter nessas circunstâncias? E é isso que, de fato, ele faz. Isso porque, pouco depois, o pé de Button acaba morrendo. É como vocês já viram no filme também, né? Acontece daquele mesmo jeito. E aí, as crianças ficam sozinhas. E o choque que o Sr. Lestrange tentou tanto evitar para as crianças, né? Acaba acontecendo, né? É inevitável. Porque elas ficam chocadas quando elas veem o Button morto. Porque elas não sabem o que aconteceu. Elas não sabem o que é aquilo, o que foi que houve. Porque é que, simplesmente, ele não acorda mais. Ele chamou. Inclusive, aqui, ele dá uma descrição bem pesada, que não mostra no filme, né? Que metade do bolso do Button, né? Quando as crianças vão ver, já está toda consumida por largas. E aí, muito impressionados, eles vão tentar sair daqui. Eles vão tentar viver num outro lado da ilha. Longe daquela cena tão terrível. Bom, como eu já disse, né? Eu fiquei com essa impressão de que o Stackpole pretendia realizar esse experimento. Para mostrar como que seria o comportamento, né? De alguém que vivesse totalmente isolado, totalmente separado de toda a civilização. Pois vamos, então, ao resultado desse experimento. Primeiro, a gente percebe que o Dick, ele se desenvolve como uma espécie de homem primitivo. Ele tem, assim, um instinto selvagem. E isso fica bem evidente numa cena em que ele vai matar mais peixes do que o necessário, né? Para ele e a Emelina consumirem. E aí, o autor dá esta cena como uma prova da selvageria do Dick, né? Ele mostra, então, que o Dick é um perfeito selvagem. Alguém que tem esse instinto de matar animais por prazer, por lazer. Porque aquilo é legal, é divertido, é uma distração. E aí, você também percebe que eles têm um intelecto muito limitado. E o autor vai dizer que isso se deve à falta de interação, à falta de comunicação. Ele quer dizer que uma pessoa não consegue se elevar intelectualmente distante do mundo, né? E quando eu digo mundo, eu me refiro às pessoas, né? Obviamente. Se você não tem contato, se você não tem interação, se você não se comunica, né? O seu cérebro meio que atrofia, né? Você não consegue progredir intelectualmente, né? Você não consegue se desenvolver em relação ao seu raciocínio, ao seu conhecimento. Eu achei isso muito interessante. Mas, por outro lado, mesmo eles tendo esse intelecto limitado, o autor vai dizer aqui que eles são felizes. Que isso não impede que eles vivam contentes, que eles vivam satisfeitos. Porque eles realmente parecem estar em paz. Mas, eles parecem não sentir falta de nada. Eles estão muito à vontade com aquela circunstância, com aquela situação a qual eles já estão tão acostumados ali, rodeados pela natureza. E aí, meio que o autor faz essa reflexão que me fez pensar muito, né? Puxa, será que as pessoas mais ignorantes não são aquelas que conseguem ser mais felizes? Será que, às vezes, saber demais, conhecer demais, não pode trazer, quer dizer, não pode te tornar um tanto infeliz? E aí, outra coisa muito interessante é essa descoberta que eles fazem, né? Do mundo, da vida, tudo pela observação. Porque, como eles não foram muito instruídos, né? Eles só têm as lembranças de tudo que eles aprenderam até os oito anos, todo o resto terá que ser descoberto pela observação. A própria morte, né? Eles acabam descobrindo dessa forma. Pouco a pouco, o Dick vai percebendo que os peixes, né? Os outros animais têm esqueletos. E aí, ele vai associando uma coisa com outra, né? Depois, quando ele vê, anos depois, o esqueleto do Sr. Button, aí ele vai percebendo que os seres vivos, eles passam por uma mudança. Ele não vai chamar de morte, né? Porque ele não conhece esse termo, né? Para ele, a morte é uma mudança, né? Eles só chamam com esse termo, né? Mudança. E aí, com relação à sexualidade deles também, eles vão se descobrindo pela observação da natureza, né? Eles veem os animais reproduzirem. E aí, claro, né? Isso também vai acontecer com eles. Embora eu até tenha sentido falta de um aprofundamento maior com relação ao despertar da sexualidade dos personagens. Porque isso é muito mais evidenciado no filme, né? Você percebe ali aquela cena em que o Richard, né? Que no filme chama Richard, ele começa a se machubar. E também tem aquela cena da primeira menstruação, da Emelina. E nada disso é contado aqui no livro. O autor parece ser mais recatado, mais escrupuloso com relação a isso. Ele não aprofinda muito nessa questão da sexualidade dos personagens, né? Tudo é contado de uma forma, assim, muito velada, muito poética. E eu não poderia deixar de comentar com vocês o quanto eu fiquei desesperado quando eu ternei esse livro que eu descobri que ele é o primeiro romance de uma trilogia. Olha só. Sendo que os outros dois livros, infelizmente, não foram traduzidos para o português. Eu, pelo menos, não tenho informação, não tenho conhecimento de nenhuma edição dos outros dois livros, né? Que são O Jardim de Deus, no qual é até baseado aquele outro filme, De Volta à Lagoa Azul. A gente quer que eu faça para ler este livro, né? Preciso ler urgentemente, né? E também tem o terceiro que é Os Portais do Amém. No mais, eu só tenho coisas boas a dizer desse livro. Lindo, 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 gente. Que está um tanto esquecido, né? Talvez as pessoas não se interessem tanto por conhecer o livro, né? Porque a história já é muito batida, né? Por causa do filme que é muito conhecido, que é muito popular. Mas eu recomendo demais, porque a experiência aqui acrescenta muito. Pode ter certeza que você que já viu o filme mil vezes vai se sentir recompensado da mesma forma depois que você lê A Lagoa Azul. Seria muito bom se esse livro fosse reeditado, né? Ganhasse aí, quem sabe, uma edição de luxo, né? Porque é um livro que realmente merece ser lido.